Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o segundo capítulo de Ageu e já o último, como é curta esta carta, né? Bem, segundo oráculo. No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nesses termos. Fala ao governador de Judá, Zorababel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque e ao resto do povo. Há alguém entre vós que tenha visto esta casa em primeiro espreendor e em estado, a vedes agora, tal como está? Não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorababel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós habitais, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor, dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não demais, porque isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um pouco de tempo e abalarei o céu e a terra, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afruirão riquezas de todos os povos. Encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos exércitos. O esprendor desta casa sobrepujará o da primeira. Oráculo do Senhor dos exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo quarto dia do nono mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu nesses termos. Isso diz o Senhor dos exércitos. Proponha ao sacerdote esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada, se ele tocasse com esta veste o pão, ou o guisado, ou vinho, ou óleo, ou qualquer outro alimento. Porventura, se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer destas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse, Assim é este povo, assim é esta nação diante de mim. Oráculo do Senhor, assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecerem, ali está manchado. Prestai toda atenção, pois, a partir de hoje para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia um feixe de trigo, da qual se esperava vinte medidas de grãos, não dava mais que dez. Uma cuba de vinho de cinquenta medidas, não dava mais que vinte. Mandei ferruja, mangra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltastes para mim. Oráculo do Senhor, prestai toda atenção no que vai acontecer a partir desse dia. A palavra do vigésimo quarto dia do nono mês diz em que foram lançadas pedras de fundamento da casa do Senhor. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu no vigésimo quarto dia do mês nesses termos. Vai ter com o governador de Judá, Jorababel, e diz-lhe, abalarei o céu e a terra, delamarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutualmente a golpes de espada naquele dia oráculo do Senhor. Eu te tomarei, ó Zoram Babel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conservas um cenete, porque é a ti que escolhi. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse último capítulo de Ageu, capítulo 2, podemos ver o seguinte, esta é a segunda mensagem de Ageu, e ela foi anunciada durante a festa de Tabernáculos em outubro, de 520 a.C. As pessoas mais velhas podiam se lembrar da incrível beleza no Templo de Salomão, destruído há 66 anos. Muitos estavam desencorajados, porque o santuário reconstruído era inferior ao de Salomão. Mas Ageu os encorajou com a mensagem de Deus de que a glória deste templo ultrapassaria o dom anterior. A parte mais importante do santuário é a presença de Deus. Aproximadamente 500 anos mais tarde, Jesus Cristo caminharia pelos átrios do Templo. Esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou convosco. O povo de Judá tinha voltado a adorar a Deus, e o Senhor prometeu abençoar os seus esforços. Mas era tempo de trabalhar. Devemos ser pessoas de oração. Devemos estudar a palavra das Sagradas Escrituras. E devemos ser adoradores. Mas também devemos fazer a obra de Deus, que Deus preparou para nós. Ele quer mudar o mundo através de nós, seus embaixadores. O Senhor concedeu-lhe uma tarefa a fazer na igreja, em seu local de trabalho, em seu lar. Chegou o tempo de ser forte e prosseguir, porque Deus está contigo. Os israelitas foram levados do cativeiro egípcio para sua terra prometida. Esses eram o povo escolhido de Deus e foram guiados e cuidados pelo Espírito Santo, embora o Senhor os tivesse castigado pelos pecados que praticavam. Manteve as promessas e nunca os desprezou. Êxodo 29, do 45 a 46. Não importa as dificuldades que enfrentamos, o quão frustrante nosso trabalho possa ser. O Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Aqui o enfoque passa do templo local que estava em reconstrução em Jerusalém para o reino mundial do Messias na Terra. As palavras daqui a pouco não estão limitadas ao contexto histórico imediato. Elas se referem ao controle de Deus sobre a história. Ele pode agir a qualquer argumento conforme a sua vontade. O Senhor agirá no devido tempo, como está em Hebreus 12, de 26 a 27. Quando Deus prometeu abalar todos os povos com o seu juízo, referia-se também ao seu juízo presente sobre as nações ímpias, quanto ao seu juízo futuro nos últimos dias. Deus queria que o templo fosse reconstruído e ele possuía os meios necessários para fazê-lo, mas precisava de mãos dispostas. O Senhor desejou fazer a sua obra através das pessoas. Ele fornece os recursos, porém as pessoas dispostas devem fazer o trabalho voluntariamente. Suas mãos estão disponíveis para fazer a obra de Deus neste mundo. O ponto principal desta mensagem, entregue em dezembro de 520 a.C., é que a santidade não contagia outros, mas a contaminação sim. Deus prometeu encorajá-los e fazê-los prosperar, assim que começasse a obedecer-lhe, mas precisava entender que as atividades no tempo não limpariam seus pecados, somente o arrependimento e a obediência poderia fazê-lo. Se insistirmos em abrigar pecados, atitudes erradas, ou em mantermos um estreito relacionamento com pessoas pecadoras, seremos contaminados. Somente capacitados pelo Espírito Santo, poderemos ter uma vida santificada. Quando uma criança come molho de espaguete, seu rosto, mãos e roupas, torna-se rapidamente vermelhos. O pecado e as atitudes egoístas produzem o mesmo resultado. Mancham tudo aquilo que os toca. Até mesmo as boas obras feitas para Deus podem ser contaminadas por atitudes pecaminosas. O único remédio é a limpeza que somente o Senhor é capaz de proporcionar. Por muitos anos, e somente a semente produziria apenas 50% do rendimento, esperando, no caso do vinho, o resultado foi ainda pior. Recolocaram os fundamentos do templo, imediatamente Deus os abençoou. Ele não esperou o projeto ser concluído. O Senhor frequentemente envia seu encorajamento e aprovação, assim que damos os primeiros passos em obediência. O anseio de Deus é não se abençoar. A mensagem final de Ageu mostra que ele era somente um mensageiro que anuncia a palavra do Senhor e dirigida a Zorobabel, o governador de Judá. O anel desse lar era usado para garantir a autoridade e a autenticidade de uma carta. servia como uma assinatura quando pressionado em cera suave sobre um documento escrito. Deus reafirmava e garantia que garantia sua promessa de um Messias que viria através da linhagem de Davi, como está em Mateus 1, 12. Deus conclui sua mensagem a Zorobabel com uma tremenda afirmação. Por que te escolhi? Tal proclamação também é aplicável a nós. Cada um de nós foi escolhido por Deus como está em Efésios 1, 4. Esta verdade deve nos fazer entender o quanto Deus nos ama e nos motiva a trabalhar para Ele. Quando você se sente desanimado, diga a si mesmo, Deus me escolheu. A mensagem de Ageu para o povo tinha a intenção de fazê-lo estabelecer sua prioridade corretamente, ajudá-los a deixar de se preocupar e motivá-los a reconstruir o templo. Como eles, nós também frequentemente atribuímos maior prioridade ao nosso conforto pessoal do que a obra de Deus, a verdadeira adoração. Mas o Senhor se agrada, mas o Senhor se agrada e nos promete força e direção quando lhe damos o primeiro lugar em nossa vida. Então, esta é uma palavra que vem nos trazer esta garantia de Deus. Estou aqui pregando o Retiro em Cascavel para a juventude e hoje é domingo, dia do Senhor, dia de encerrar o Retiro, mas como é bonito quando a gente vê a juventude se rendendo a um poder tão grande de Deus, a ponto de mudar o rumo da sua direção, direção que nos leva a uma comunhão plena com Deus, uma direção que nos faz ser pessoa santa, pessoas íntimas de Deus, pessoas místicas e é isso que Deus quer de nós. Dois capítulos, mas que diz muito para nós. Amanhã já vamos começar a carta de Zacarias e vamos dar sequência à nossa meditação. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.